Eu tô vendo aqui quem fala Tavinho Vlogs Ai Tô colocando meu Deus Fala Tavinho Vlogs O tema de hoje é Vídeo Velho Quando eu tô jogando Dá um estourar Esse controle daqui Do chão Sabe por que? Porque a bateria dele descarrega Só que não tem de dois Ali O outro tá com o meu primo Que ele tem um videogame mesmo do que eu Morre filho da mãe Morre Droga É mas é bom que eu vou pro meu celular Quando eu tô carregando Só cachorro Fingi que isso é videogame E galera vou fingir que isso é videogame Porque meu irmão tá usando videogame Então Dá muita raiva ver ele quando O outro atrapalha você jogar Isso é ruim É muito ruim Sai da frente Filho da mãe Para de me atrapalhar Filho da mãe Para de me atrapalhar Ele é que vai atrapalhar Filho da mãe Vai tomar no seu rapo Idiota Eu perdi por culpa Soa filho da mãe Aqui pra você Idiota Ô mãe pode chamar É ela Muito ruim Quando A TV Acabar a luz Pra quem não entendeu Eu falei apagar a luz Acabar a luz Filho da mãe Vários jogos Aqui Vários jogos Ai a luz apagou Vai tocar Isso foi esse vídeo Tchau Tchau